Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com Ele. Meus irmãos, minhas irmãs, nós encontramos no Evangelho de hoje, Jesus falando para uma grande multidão e os seus parentes ali um pouco distantes. O que o Evangelho quer nos ensinar com isso? Que a proximidade com Jesus, na verdade, não é simplesmente uma questão carnal ou sanguínea. A nossa sintonia com Jesus Cristo é uma sintonia espiritual, porque Jesus Cristo veio inaugurar um povo novo, que se caracteriza não pelo parentesco, mas se caracteriza pela vontade de amar a todos indistintamente e de fazer o bem. Legenda Adriana Zanotto